É mais uma madrugada Eu caminhando sem destino Vem por frio no meu rosto Com a brisa o desgosto Mais uma noite sem você E foram tantos os momentos De busca e de solidão Esperança e tormento Sinto que a todo momento É saudade sem perdão Eu posso até morrer Se você não voltar Pra mim já tentei me convencer Que o nosso amor chegou ao fim Foram tantos desencontros Nunca pude entender Meu amor não foi bastante Pelo resto dos meus dias Me arrependo a todo instante Por ter perdido você Eu posso até morrer Se você não voltar Pra mim já tentei me convencer Que o nosso amor chegou ao fim Que o nosso amor chegou ao fim Por tantos desencontros Nunca podia entender Meu amor não foi bastante Pelo resto dos meus dias Me arrependo a todo instante Por ter perdido você E foram tantos os momentos De busca e de solidão De busca e de solidão Esperança e tormento Sinto que a todo momento É saudade sem perdão É saudade sem perdão Eu posso até morrer Se você não voltar Se você não voltar Pra mim já tentei me convencer Que o nosso amor chegou ao fim Foram tantos desencontros Nunca pude entender Meu amor não foi bastante Pelo resto dos meus dias Me arrependo a todo instante Por ter perdido você Eu posso até morrer Se você não voltar Se você não voltar Se você não voltar Pra mim Já tentei me convencer Que o nosso amor chegou ao fim Foram tantos desencontros Nunca pude entender Meu amor não foi bastante Pelo resto dos meus dias Me arrependo a todo instante Por ter perdido você Eu sou um amor Eu sou um amor Eu sou um amor